Qual a previsão para o seu signo essa semana? Será que você está com sorte na sua vida amorosa? Será que você está com sorte na sua vida financeira? Será que você está com sorte na sua família, nos seus projetos? O que será que o tarô revela para você para cada signo essa semana? Então, esse é o nosso vídeo de hoje para você começar a sua semana muito bem. E já aproveitando, está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa seu like se você gostou da mensagem que você está recebendo. Curta, comente, compartilhe. Você é muito bem-vindo. É muito bem-vinda em nosso canal e em todas as redes sociais que também estão aqui na descrição do vídeo. O Horóscopo da Semana eu vou trazer para você sempre toda segunda-feira, você começar muito bem a sua semana. Se você quer uma orientação espiritual feita por mim, olha, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. É só você me encaminhar uma mensagem que eu atendo você onde você estiver, tá certo? Então vamos lá, né gente? Começar o nosso vídeo de hoje. Começar a nossa semana muito bem, porque agora eu trago o Horóscopo da Semana para você. E claro que, olha, para começar o nosso Horóscopo da Semana, eu começo com os meus amigos e amigas de Ares. E olha só, Ares, muita atenção essa semana com pessoas desonestas. Pessoas oportunistas podem querer se aproveitar de você ou até mesmo te aplicar algum tipo de golpe. Então esteja muito atento. Outra mensagem que a espiritualidade te traz é para você prestar bem atenção nas pessoas que te rodeiam. Porque nem todo mundo é confiável. Mas você, Ares, essa semana estará rodeado e rodeada de pessoas com muitos bons pensamentos e sentimentos por você. Então nem todo mundo te quer mal, nem todo mundo quer aproveitar da sua bondade. Mas, olha, esteja com um olho aberto e outro olho fechado. Para que você não tenha nenhuma surpresa negativa essa semana, esteja atento todos os dias. E o seu salmo para essa semana é o 23. Vamos agora falar com os meus amigos e amigas de Touro. E olha só, Touro, você está arrependido de alguma coisa. O que você está arrependido? O que você está se culpando? A espiritualidade diz para você reagir contra essa tristeza e não ficar tão moroso ou lamentando coisas do passado. Porque isso está atrapalhando a sua vida em todos os sentidos. Lembre-se que às vezes é perdendo que você ganha. Nem tudo que se perde é para você lamentar. Às vezes existem muitas coisas que saem da sua vida e é um livramento. Então, dê a volta por cima essa semana porque é o seu momento. E o seu salmo da semana é o 13. Vamos agora falar com os nossos amigos de gêmeos. E olha só, gêmeos, é o momento ideal para você tomar decisões assertivas na sua vida. Chega de empurrar situações, questões, coisas que você precisa resolver. Chega de deixar isso para lá e chega de empurrar com a barriga. Não é hora de você ficar deixando as coisas se resolverem por si mesmas. É hora de tomar decisão. Coloque os seus desejos ardentes, mas em prática. Não deixe outras pessoas decidirem por você, porque isso pode ser um erro fatal para a realização dos seus sonhos. Então, olha, é hora de conquistar, de fazer alianças, de fazer acontecer, principalmente para você se sentir cada vez melhor. Não é verdade? Então, olha só, vamos agora para os nossos amigos de câncer. Mas antes de seguir aqui com o nosso vídeo para os meus amigos de câncer, eu tenho um recadinho bem importante para você. Sua vida amorosa está estagnada. Você não consegue ser feliz, não consegue atrair amor próprio e nem amor de outras pessoas. Acesse agora a nossa casadamagia.com.br e adquira o seu bálsamo espiritual Atrair Amor, com ervas, rosas, cristais e muita magia para você atrair o amor que você deseja e merece na sua vida. Acesse agora a casadamagia.com.br. A Casa da Magia tem produtos elaborados com muita magia para você, produtos que são consagrados. Você vai ter uma linha de produtos preparados para chegar aí na sua casa sempre para te trazer bem-estar. Então, olha só, acesse agora a casadamagia.com.br. O link está aqui na descrição, é a nossa loja online de produtos místicos e esotéricos, ervas consagradas, pós-consagrados e joias com magia oculta para você usar em qualquer lugar, tá certo? Então, acesse agora a casadamagia.com.br. E, claro, vamos prosseguir com os nossos amigos de câncer. Meus amigos de câncer, olha só, é o momento propício para você amar, para você gerar empatia em outra pessoa. Então, essa semana você vai sentir ali a necessidade de abraçar, de estar mais próximo das pessoas que você gosta, que você ama. É hora de fazer acontecer. Não deixe que ninguém pare os seus sonhos em nenhum momento. Coloque em prática aquilo que você deseja. Coloque em prática o que o seu coração quer, os seus sonhos. Comece a dar um passo de cada vez e isso vai fazer com que você chegue onde você deseja essa semana. Lembre-se, você deve dar um passo de cada vez. Não queira atropelar as coisas, porque se você atropelar as coisas, você não vai conseguir o resultado que você deseja. Tá certo, câncer? O seu salmo para essa semana é o salmo 71. Vamos aqui agora falar com os meus amigos de leão. Olha só, os leoninos essa semana podem se sentir um pouco inseguros, algo muito raro em meus amigos de leão, né? Mas olha, você deve usar a sua razão principalmente para sair desses aspectos de insegurança e também de indecisão. Então, esteja certo e esteja certa de que você conseguirá dar a volta por cima. Esses momentos de incerteza, eles estão presentes na sua vida, até mesmo para que você possa se renovar, se resgatar. Essa semana é o momento de confiar ainda mais na sua intuição e o seu salmo é o 7. Tá certo, leão? Vamos aqui então para os nossos amigos e amigas de virgem. E olha só, alerta para você de virgem, cuidado com apegos materiais essa semana, viu? Você vai estar muito apegado, mais do que o ideal, mais do que geralmente de prática. Você pode se sentir apegado em demasia, em questões ligadas a dinheiros, bens materiais, coisas que te pertencem, coisas que também é do outro. Então, muito cuidado, por quê? Porque a espiritualidade pede para você deixar esse apego material e ir embora. Deixe ir aos poucos, porque isso vai te fazer bem. Enquanto você estiver preso a algo ou alguém, o novo não vai conseguir entrar na sua vida. Então, olha só virgem, essa semana desapegue, porque isso é o ideal para você, tá certo? Vamos lá então falar agora com os meus amigos e amigas de Libra. E não esqueça, claro, de deixar seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, porque toda semana, sempre na segunda-feira eu trago o horóscopo da semana para você, tá certo? Olha só, Libra, que você é competente não resta dúvidas. Só que essa semana você pode trabalhar demais, você pode se esforçar demais e esse esforço pode prejudicar a sua saúde. Tanto a sua saúde física quanto a sua saúde emocional, isso não é bom. Então, tenha um tempo ao tempo. Mexa-se um pouco mais devagar, preste mais atenção naquilo que está ao seu redor, até mesmo para você desacelerar um pouco e não correr atrás daquilo que não te faz bem, tá certo? Então, olha só, Libra, o seu salmo para essa semana é o 50. Palavra de ordem, Libra, desacelere, tá certo? Vamos aqui então falar com os meus amigos e amigas de Escorpião. E olha só, fecha os ouvidos para crítica. Crítica não vai te levar adiante essa semana. Muito cuidado com aquilo que você escuta e muito cuidado com aquilo que você leva a sério na sua vida. Não é o momento de você escutar muitas vozes. Lembre-se, tem um ditado de Ifá que eu gosto bastante. Cabeça que escuta muitas vozes se torna uma cabeça confusa. Então, olha, essa semana, Escorpião, não dê atenção às críticas. Preste atenção na voz do seu coração. É hora de acalmar os pensamentos para você tomar a melhor decisão, tá certo? O salmo para você essa semana é o 9. Meus amigos e amigas de Sagitário, é hora de cuidar da sua espiritualidade para transformar as coisas ao seu redor. Começa dando pequenos passos. Um passinho de cada vez já vai se ajudar muito, principalmente para você renovar a sua energia. É hora até mesmo de você entrar em um processo meditativo. Se você puder, tenha contato com a natureza, tome um banho de ervas ou até mesmo acenda um incenso. Pegue um cristal e esteja com ele mais perto de você para que isso possa te ajudar a gerar novas conexões, não somente com outras pessoas, mas também novas conexões de vida, porque isso vai te ajudar muito em tudo que você fizer ou tudo que você desejar fazer. Então, essa semana é o momento de você criar conexões maiores com o seu espiritual, tá certo? Vamos então agora para os meus amigos e amigas de Capricórnio. E olha só, Capricórnio, você está colocando muito peso nos seus ombros. Essa semana a mensagem principal para você é retire o peso excessivo que você está carregando. Não queira carregar o mundo nas costas, sabe por quê? Cada pessoa é responsável por aquilo que faz. Então, essa semana, cuidado para não carregar aquilo que não te pertence. O seu salmo para essa semana, Capricórnio, é o 11. Vamos então falar com os meus amigos e amigas de Aquário, sim, porque chegou a sua vez, olha. O momento é de curtir mais com a família e com os amigos. Esteja mais próximo, mais próxima dos seus, das pessoas que são importantes para você. Não queira, e também nessa semana não é o ideal você fazer novas amizades e nem querer conquistar o mundo ou conquistar coisas que ainda são muito novas para você. O tradicional essa semana vai fazer muito mais sentido. Então, esteja perto de pessoas que realmente você já confia e tem um laço com você. Soluções chegando positivamente para a sua vida, tá bom, Aquário? E seu salmo é o 58. Vamos aqui agora falar com os meus amigos de peixes. E olha, é uma fase muito favorável se você quer um novo relacionamento ou até mesmo se você quer renovar e resgatar a sua vida amorosa. Sentimento muito aflorado essa semana, peixes. Então, tenha cuidado, você vai estar muito emotivo ou talvez irritado demais. É hora de respirar profundamente, até mesmo para não tomar nenhuma decisão precipitada. Então, é isso. Gostou do nosso Horóscopo da Semana? Previsão para todos os signos. Deixa seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Se você deseja uma orientação espiritual feita por mim, é só você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ou também acessar o nosso site de produtos místicos e esotéricos acasadamagia.com.br Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí